A cruz, no meu coração, o que disse Jesus? No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus? A missão eucarística é a expressão do amor terno e misericordioso de Deus Pai para conosco. Na liturgia de hoje, Jesus nos confia o mandamento do amor a Deus e ao próximo. A nossa comunhão amorosa com Deus nos leva a viver a comunhão fraterna com os irmãos. Damos graças ao Pai por todas as manifestações do verdadeiro amor a Deus e ao próximo, vivido pelos membros desta comunidade, sobretudo em favor dos mais sofredores e necessitados. É este amor que nos faz discípulos missionários do Senhor Jesus. Canto da procissão de entrada, número 170. Canto da procissão de entrada, número 170. Canto da procissão de entrada, número 170. Pai, nos alegramos em torno do altar Em celebrar a ceia em nome do Senhor És forte de alegria, queremos te seguir Pois um dia nos darás um lugar bem mais feliz E você encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo reunido em teu amor Reunido em teu amor Pai, nos reunimos em torno do altar Pra celebrar a ceia em nome do Senhor Trazemos nossa vida, queremos te louvar Por aquilo que nos dá, nosso canto é gratidão E você encontrar em tua casa, ó Senhor Reunido em teu amor Reunido em teu amor Pai, nos alegramos em torno do altar Em celebrar a ceia em nome do Senhor Pai, nos alegramos em torno do altar 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 Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Irmãos e irmãs, nós nos reunimos para celebrarmos O trigésimo domingo do tempo comum Vamos nos dispor a acolher a palavra de Deus Vamos também nos preparar para a recepção da Eucaristia Vamos rezar pela nossa pátria Que hoje viveu um momento importante na sua história Vamos acolher também os símbolos da jornada Da juventude Aqui que correram as paróquias da nossa diocese A cruz, que é réplica da cruz da jornada O ícone de Nossa Senhora Chamada Saúde do Povo Romano E o ícone dos nossos mártires Os bem-aventurados Manuel e Adílio Daqui a alguns dias nós vamos celebrar novamente Um grande encontro de jovens Da nossa diocese aqui na catedral E depois desses símbolos Serão levados para o nosso seminário Menor E lá eles ficarão Sempre que houver alguma celebração com a juventude Eles estarão presentes Vamos acompanhar a nossa missa Junto também com aqueles nossos irmãos Que nos acompanham pela FWTV E assim todos unidos na oração Celebremos com alegria este domingo Aquelas pessoas que desejarem Tiverem necessidade E quiserem aproveitar o momento para confissão Há um sacerdote à disposição no confessionário No confessionário à esquerda Para atender confissões De coração contrito e humilde Aproximemo-nos do Deus justo e santo Para que tenha piedade de nós pecadores Como a ovelha perdida Pelo pecado ferida Pelo pecado ferida Eu te suplico perdão Oh bom pastor Que ele é eleição Quem é eleição Que ele é eleição Como um ladrão perdoado Encontro o paraíso ao teu lado Lembra-te de mim, pecador Por tua cruz Cristo, elez-o Cristo, elez-o Cristo, elez-o Como a pecadora caída Derramo aos teus pés minha vida Vê as lágrimas do meu coração E salva-me E elez-o E elez-o Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Amém Por ordem celeste, Os que foram libertados. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória ao nosso Criador. Glória a Deus, Glória a Deus, Sobre a luz. Deus e Pai, Nós nos louvamos, Adoramos, Bem dizemos, Damos glória ao vosso nome, Vossos dons agradecer. Senhor nosso Jesus Cristo, Unigênio e todo o Pai, Vós de Deus, Por reino santo, Nossas cruas, Nossas cruações, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória ao vosso Criador. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória ao vosso Criador. Vós que está junto do Pai Com o nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendrei nosso plato Vós, homem de sois e santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai, o Espírito Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criador Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criador Oremos Oremos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do Êxodo Assim diz o Senhor Não oprimas nem maltrates o estrangeiro Pois vós, fostes estrangeiros Na terra do Egito Não façais mal algum A viúva nem ao órfão Se os maltratardes gritarão por mim E eu ouvirei o seu clamor Minha cólera então se inflamará E eu vos matarei a espada Vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo A um pobre que vive ao teu lado Não sejas um usurário Dele cobrando juros Se tomares como penhor O manto do teu próximo Deverás devolvê-lo Antes do pôr do sol Pois é a única veste Que tem para o seu corpo E coberta Que ele tem para dormir Se clamar por mim Eu o ouvirei Porque sou misericordioso Misericordioso Palavra do Senhor Graças a Deus Eu vos amo, ó Senhor Sois minha força e salvação Eu vos amo, ó Senhor Sois minha força e salvação Eu vos amo, ó Senhor Sois minha força Minha roça, meu refúgio e salvador Minha roça, meu refúgio e salvador Ó meu Deus Sois o rochedo que me abriga Sois meu escudo e proteção Em vós espero Invocarei 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 o meu Senhor A ele a glória E dos meus perseguidores Serei salvo Eu vos amo, ó Senhor Sois minha rochedo Sois minha força e salvação E mostrais misericórdia E mostrais misericórdia Ao vosso ungido Eu vos amo, ó Senhor Sois minha força e salvação Meu vos amo, ó Senhor Sois minha força e salvação Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses Irmãos, sabeis que de maneira procedemos entre vós Para o vosso bem E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo Apesar de tantas tribulações Assim, vós tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia Com efeito, a partir de vós A palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia Mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda a parte Assim, nós já nem precisamos de falar Pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes E como vós vos convertestes Abandonando os falsos deuses Para servir ao Deus vivo e verdadeiro Esperado dos céus o seu filho A quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus, que nos livra do castigo que está por vim Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Seu quem me ama guardará Seu quem me ama guardará minha palavra E meu pai o avó E meu pai o amará E a ele nós viremos Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Os fariseus ouviram dizer que Jesus Tinha feito calar os saduceus Então eles se reuniram em grupo E um deles perguntou a Jesus Para experimentá-lo Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração De toda tua alma E de todo teu entendimento E esse é o maior e o primeiro mandamento E o segundo é semelhante a esse Amarás ao teu próximo como a ti mesmo Toda a lei e os profetas Dependem destes dois mandamentos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Glória a vós 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 Irmãos e irmãs, nós ouvimos a palavra de Deus neste domingo Que nos ensina a viver a essência da nossa fé como cristãos A essência, ou seja, como que o suco, se nós espremêssemos toda a mensagem do Evangelho Tudo aquilo que Jesus nos ensina na sua palavra Tudo se resume nestes mandamentos da lei de Deus Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento E amar ao próximo como a nós mesmos Nós ouvimos na primeira leitura do Antigo Testamento Como isto já era uma exigência da lei de Moisés A caridade para com o próximo A atenção para com o irmão Que chegava até a esses detalhes Na verdade era um espírito que Deus pedia ao seu povo De não explorar o irmão De não humilhar aquela pessoa necessitada Daquela pessoa que tinha de alguma maneira A necessidade da ajuda Daqueles que acreditavam em Deus Esses detalhes que se você Cobrar uma dívida de alguém E a pessoa pagar esta dívida com um bem Que ela precisa desse bem Aí a palavra de Deus deu o exemplo da túnica Não deixe chegar a noite sem devolver para ele este bem Ainda que a pessoa tenha uma dívida Ainda que a pessoa por justiça deveria pagar Mas não deixe a pessoa sem o essencial Para a sua dignidade É o espírito da lei de Deus O espírito de não humilhar as pessoas De ver sempre no outro alguém que merece o nosso respeito A nossa atenção É uma indicação muito prática De como viver a lei de Deus E depois Jesus no Evangelho Nos ensina exatamente O saber dosar as coisas No sentido de que não há oposição Entre o nosso amor a Deus E o nosso amor ao próximo Há um santo da igreja dos tempos atuais Chamado São José Maria Um sacerdote espanhol Que viveu nos nossos tempos Morreu em 1978 E este santo Ele dizia assim Que Deus nos criou E não colocou em nós dois corações Mas colocou um único coração O coração é o símbolo do afeto O símbolo do amor Muitos Muitos de nós Quando éramos crianças Quando mandávamos No dia das mães O cartãozinho para a mãe Desenhávamos ali Um coraçãozinho E depois o namorado E a namorada Devem ter trocado Inúmeros coraçõezinhos Hoje Através Das redes sociais Já existem os Os bonequinhos Os smiles Eles próprios Com o coraçãozinho Com o olhinho Com o coração Essas coisas Porque o coração Representa isso O afeto O amor humano Quando se sente amor Por alguém Se diz que se sente isso No coração Muito bem E Deus Segundo este santo Não nos criou Com dois corações Um coração Para amar a Deus E um coração Para amar as pessoas Mas Nós temos um único coração O único centro do afeto E por isso Jesus nos ensina Que este amor a Deus E o amor ao próximo Eles devem estar Integrados Conjugados E isto Irmãos e irmãs É uma realidade Radical No sentido assim De que se o amor A alguma pessoa Me impede Me atrapalha O amor a Deus Então este amor Não é autêntico Este amor É mentiroso Ou de alguma forma Ele acoberta Ele esconde Algum tipo de egoísmo Algum tipo De Coisas De realidades Que Não dizem respeito A vontade de Deus Na nossa vida E também O contrário Se o meu amor a Deus Este amor que eu digo Ter A Deus Atrapalha O relacionamento Com as pessoas Impede Por exemplo O cumprimento Do meu dever De amor Ou a expressão Do meu amor Aos meus irmãos Este amor a Deus É falso É mentiroso Ou pelo menos É falho Não existe A possibilidade De contrapor O verdadeiro amor O verdadeiro amor A Deus E o verdadeiro amor Aos nossos irmãos A mensagem da palavra De Deus Neste domingo Nos diz Exatamente Isto Como O nosso esforço A nossa luta De cada dia Deve ser Nestes dois sentidos Em primeiro lugar No aprofundamento Deste amor A humanidade Leva A querer estar Com a pessoa Que se ama A querer expressar O amor A não querer Se desligar De alguma forma De alguma maneira Do amor Justo Correto Humano Que nós temos Para com as pessoas E com Deus Como é que nós Expressamos o nosso amor Na oração Por exemplo No carinho No afeto Que nós devemos ter Com Deus Nosso Pai Deus que não Desliga nunca De nós Deus que está Sempre conosco Que tem a nossa vida Sempre presente No seu coração Amoroso De Pai Nós não podemos Permitir Na nossa vida A frieza A secura No nosso amor Para com Deus Ter E cultivar E não há Mal nenhum nisto Esta humanidade Na expressão Do nosso amor Para com Deus Em saber Em saber dizer Para Deus Em saber cultivar Na nossa alma Estes sentimentos De afeto De carinho Que nós expressemos Que nós falemos Que nós dirigimos E devemos dirigir Isso A Deus Nosso Pai Não ter medo De ser carinhosos Com Deus Assim como nós Não devemos E ter medo Nenhum De sermos carinhosos Também com as pessoas Expressar o nosso amor É É um motivo De nos dar A conhecer De fazer com que as pessoas Saibam Da importância Que elas tem Na nossa vida Da mesma forma Com Deus Nosso Pai Expressar o nosso carinho O nosso afeto Para com Deus É também É também uma maneira De expressar Este amor Que nós devemos cultivar Na nossa vida Assim irmãos e irmãs A palavra de Deus Neste domingo Pede de nós Essa exemplaridade Aquilo que São Paulo Fala na segunda leitura De hoje Na carta aos Tessalonicenses Dirigindo-se Aquela comunidade Cristã De Tessalônica São Paulo Diz assim Vocês são Exemplares Na vida cristã Por causa de vocês Muita gente Se aproximou De Cristo De tal maneira Que facilitou Até o meu Apostolado Como apóstolo De Cristo Tudo fica mais fácil Quando as pessoas Se deparam Com uma comunidade Com cristãos Que vivem Em profundidade A sua fé Assim A maneira também De nós aproximarmos As pessoas De Deus E fazermos As pessoas Entenderem A importância De Deus Nas suas vidas Será O cultivo Da nossa vida Deste amor Deste carinho Que se expressa De tantas formas Para com Deus Nosso Pai Penso que É isso que nós Hoje podemos pedir A Deus Nesta missa Que Ele nos dê Esta capacidade Profunda Tudo que nós Fizermos por Deus O gesto De sair de casa Para vir à igreja Para participar Da missa No domingo A comunhão Que nós vamos receber A escuta Da palavra A oração Que vamos dirigir A Deus Durante esta semana Que tudo isso Expresse Um grande amor Um grande carinho Para com Deus E assim Nós também Poderemos expressar Com maior profundidade O nosso amor O nosso afeto Para com os nossos irmãos Novado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra Em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Caríssimos irmãos e irmãs Oremos para que os discípulos de Jesus Que somos nós Aprendamos a pôr em prática O duplo mandamento do amor Inscrito No coração De todo ser humano E depois de cada pedido Apresentado Digamos com fé E humildade Lembrai-vos Senhor Do vosso povo Lembrai-vos Senhor Do vosso povo Pelo Papa Francisco Pelos bispos E presbíteros Pelos diáconos E fiéis Para que se entreguem Com ardor E sem descanso Ao serviço do Deus vivo E da sua palavra Oremos ao Senhor Lembrai-vos Senhor Do vosso povo Pelos povos Onde a guerra Parece não ter fim E pelas famílias Onde já não há amor Para que Deus Lhes renove a esperança Oremos ao Senhor Lembrai-vos Senhor Do vosso povo Pelos pobres Os explorados E os órfãos E por aqueles Que a sociedade Põe de lado Para que encontre Quem os ame E os acolha Oremos ao Senhor Lembrai-vos Senhor Do vosso povo Pela nossa Assembleia Dominical Para que a palavra Que nela escutamos Nos leve a falar E a viver como Jesus Oremos ao Senhor Lembrai-vos Senhor Do vosso povo Para que tenhamos Santas vocações Rezemos Jesus Mestre Divino Que chamaste os apóstolos A vos seguirem Continuai a passar Pelos nossos caminhos Pelas nossas famílias Pelas nossas escolas E continuai a repetir O convite A muitos De nossos jovens Dai coragem Às pessoas Convidadas Dai força Para que vos sejam Fieis Como apóstolos Leigos Como sacerdotes Como religiosos E religiosas Para o bem Do povo de Deus E de toda a humanidade Amém Canto da apresentação Das oferendas Número 207 Nosso Deus Como amor Se medita Já vamos A vida Nos deu Muitos bons Mas a resposta O amor Será fé Se a nossa Colheita Mostra Muitos bons Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa Do amor Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa Do amor Participar É criar Comunhão Ferbendo No pão Saber Repartir O que tem Se tua vida Do irmão Viver A missão Ensinar Mas é preciso Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa Do amor Mas é preciso Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa Do amor Os teus Os teus Entridos A linha Se torna Depois Se transforma Em vida No pão Assim Também Quando Participamos Unidos Criamos Maior Mão Da união Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa Do amor Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa Do amor Nosso Deus Com amor Se perdite Já vamos A vida Nos Deus Nos dão Nossa resposta Ao amor Será fé Se a nossa Colheita Mostrar O que nos for Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa Do amor Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa Do amor Se vai Criar Comunhão Beber Todo pão Saber E partir Compromete Compromete Que o fruto Se parta E se reparta E se reparta Do amor O que nos for E se reparta Depois Se transforma Em vida No pão Assim Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Orai, ó Deus, com bondade, as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para vossa glória a celebração que realizamos. Por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja convosco, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas, para cobrir de bênçãos as vossas criaturas, e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos, que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Amém. Santo Senhor, proclama a vossa glória, Santo Senhor, tem Cristo que vem, Santo Senhor, Santo Senhor, gozana nas alturas, Santo Senhor, gozana nas alturas, Santo Senhor. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência o homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos, que o mesmo Espírito Santo, santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério, que Ele nos deixou, em sinal da eterna aliança. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, Ele tomou em suas mãos o cálice convinto, e deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. Recebendo a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade e com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos todos da paz de Cristo. Odeio de Deus te tirais do pecado do mundo. Vem de piedade de nós. Odeio de Deus te tirais do pecado do mundo. Vem de piedade de nós. Odeio de Deus te tirais do pecado do mundo. Senhor, dá-nos a paz. Dá-nos a paz. Dá-nos a paz. Dá-nos a paz. Senhor, a vossa paz. Feliz. Odeio de Deus te tirais do pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Eucaristia nos traz Cristo que no seu sacrifício da cruz realizou um inteiro amor do Pai e total doação aos irmãos. Preparados, aproximemo-nos para comungarmos. Senhor, eu não sou digno. Que nos renova desta comunhão... Cada vez que bebemos deste vinho, O Teu sangue nos transforma Nesta comunhão de amor. Quem come deste pão Viverá para sempre Só Tu tens palavras de vida E eternas Para onde ir Longe de Ti Tu nos atraísse, ó Senhor Eis-nos aqui Cada vez que comemos deste pão O Teu corpo nos renova Nesta comunhão Cada vez que bebemos deste vinho O Teu sangue nos transforma Nesta comunhão de amor Deus entre nós Holocaustos de amor Eterna e nova aliança Em Teu sangue Elevado na cruz Ordeiro de Deus Tu nos atraísse, ó Senhor Nós somos Teus Cada vez que comemos deste pão O Teu corpo nos renova O Teu corpo nos renova Esta comunhão O Teu corpo nos renova O Teu corpo nos renova Nesta comunhão Cada vez que comemos deste pão Cada vez que comemos deste pão O Teu corpo nos renova O Teu corpo nos renova Por mil motivos que temos, na vida que há mil motivos resume, por ela nós agradecemos. Obrigado Senhor, por tudo obrigado Senhor, obrigado Senhor, por tudo obrigado Senhor. Oh, 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 oh Obrigado Senhor Lembramos que és nosso Pai criado e te damos o nosso louvor Obrigado Senhor, por tudo obrigado Senhor Obrigado Senhor, por tudo obrigado Senhor Oh Deus que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam Afim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos Por Cristo nosso Senhor Amém Tem alguns avisos Amanhã às 19h30 haverá uma missa lá no posto 34 com o padre caminhoneiro que é o da pastoral rodoviária Então todos os interessados podem participar desta missa que é na área coberta do posto 19h30 Cada um pode levar a sua cadeira Próximo dia 31, sexta-feira, às 20h A paróquia da catedral e a liga do câncer Estamos promovendo uma missa aqui às 20h Todos estão convidados também No próximo dia 2, domingo é dia de finados Nós vamos ter missas aqui na catedral às sete e meia Às nove, onze e dezenove horas E haverá a missa, diria assim, principal que é aquela transmitida pelas emissoras Da Rádio Luz e Alegria Desde o cemitério também às nove horas A gente sabe que nem todos vão lá E como é domingo também, então nós vamos celebrar aqui Repito Sete e meia da manhã na catedral Nove horas no cemitério Municipal Nove horas aqui também Onze horas novamente aqui na catedral Porque a cripta é muito pequena, não comporta todos E às dezenove horas novamente missa aqui na catedral Claro que depois tem várias missas também Durante o dia e em outras comunidades do interior O senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém E de paz E o senhor vos acompanhe Graças a Deus Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Boa noite e uma boa semana a todos Vem do sul e do norte Do oeste e do oeste E todo lugar A estrada da vida é um perforo Levando socorro Pra quem precisar O assunto de paz é meu forte Eu cruzo montanhas Eu vou aprender Tudo não me satisfaz O que eu quero é a paz O que eu quero é viver No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus O peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus